Onegaishimasu Tentar jogar de sankembicha estilo Shida A gente tem que subir o pior, porque se a gente tivesse de sankembicha direto, ele capturaria o Bispo e depois colocaria o Bispo aqui A gente tem que ter em 4 e 5 né Vamos fazer Aishikimbicha Vou jogar dessa forma Tentar fazer a baguncinha Não sei se é Até que ponto essa baguncinha funciona Pinho aqui de novo Depois sobe o Pinhozinho Se capturar, troca os Bispos e coloca o Bispo ali atrás da torre né Parece forte E aqui É Dá até pra pensar em fazer algo diferente Acho que não Então Acho que dá sim né A gente captura aqui E avança com a torre Jogo bem louco né Um 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 É um jogo totalmente fora do Joseki Briga atrás de briga Capturou, capturou Não tem coragem, maluco Porque a torre aqui parece bem forte Eu avanço É, eu avanço e faço um ataque duplo Recupero peça, né Eita Tem alguma linha aqui forte que eu não estou enxergando Ah, tá Ele quer colocar o ouro, né Então eu vou colocar o ouro primeiro Pra ele não colocar E a gente captura o E a gente captura a torre, né Então ele queria, se eu capturasse, ele queria colocar o ouro pra Pra prender o nosso, a nossa torre, né Aqui Eu acho que um tarefu É bem interessante aqui em 3-4 Pra diminuir o A rota de fuga do oponente, né Capturando o pião assim A gente avança Com a torre ameaçando o tsumero, né Ameaçando o tsumero, não, né Ameaçando o tsumero, falei errado Posso capturar, não? Tem alguma linha que eu não estou enxergando Ah, tá Entendi Quer fazer um ataque duplo aqui de De bispo, né É, vamos capturar A gente tem que capturar Porque no negativo a gente não fica Ah, desse lado Desse lado Ok Subiu o pião Minha vontade é capturar E colocar de novo Parece forte É, aqui ficou O bispo ficou de graça Acho que captura o bispo E aí O ouro parece forte Bastante pra fazer tsumero, né O ouro aqui em 5-3 Um tsumero forte Aqui acho que é melhor, né Aqui é melhor 5-2 é melhor É, era a mesma coisa, na verdade É, quase a mesma coisa Captura Coloca O ouro de novo Provavelmente a gente vai colocar o ouro E aí A gente coloca o bispo Captura E coloca Torre Será que ficou sem defesa? Ainda não ficou sem defesa, né É, não preciso Não vamos acelerar muito, não Vamos só capturar aqui Não tô enxergando Uma sequência forte Cadê? O que é que ele fez? Ah, tá Bem, agora Parece ser bem forte A gente pegou prata, né Então prata em 4-1 é bem forte E aí desistiu Depois era só E sair capturando, né As peças Muito bom Jogo bem louco Todas as linhas abertas Que o oponente veio com a prata Só que o ouro Vira Vira debilidade, né E aqui Eu não sei se era melhor Capturar o bispo Talvez era Só que eu não tava enxergando Sequência boa depois Porque a ideia era Deixar esse peão solto Pra fazer esse ataque, né E aqui eu forcei uma invasão de torre Deixa eu colocar o peão E ele capturou aqui A ideia dele era Pra ir de pé a torre com Com ouro, né Só que antes dele Antes dele Antes dele Fazer isso, né Eu fiz check primeiro Pra depois capturar, né Pra depois capturar o dragão, né E eu fiquei Um pouco satisfeito De certa forma satisfeito, né Essa tarefa é importante Pra diminuir a rata de fuga do oponente E a gente volta com ouro Pra pressionar dessa forma, né Ele colocou o peão E eu vim pra cá Eu poderia até capturar Pra fazer check também Não era possível Mas Entrar Parece que entrar com o dragão É mais forte E aqui Ele colocou Colocou o bispo Mas A torre de volta É um ataque duplo, né E aqui Acho que faltou Precisão, né Faltou alguma Precisão Acho que o bispo aqui Seria melhor Coloquei ali embaixo A ideia era Se bem que não, né É Jogando simples, né Jogando bem simples É Não precisa complicar muito jogos O jogo tava ganho Jogando simples Jogar simples funciona E aí Obrigado.